Essa semana tem tanta estreia boa que eu vou fazer tipo um resumão, sabe assim, do que vai cair na prova? Essa é a minha cara de apavorada, porque tem um bicho tentando invadir aqui. Oi, hoje eu vou começar o Quinta da Arte diferente. Antes da gente ir para o cinema, a gente vai dar um pulinho no teatro. Se você for barra estiver em São Paulo, eu vou deixar um lembrete muito especial porque hoje estreia a nova peça do Grupo Tapa, chamada Freud e o Visitante. A peça entra em cartaz do Teatro Aliança Francesa em São Paulo, de quinta a domingo e todas as informações que você precisa saber para comprar o ingresso, eu vou deixar na descrição. Agora a gente vai para o cinema. Para a gente falar dessa lindeza que é a Mostra Tiradentes SP, que começa hoje. De hoje até dia 29 de março, vai rolar a 11ª edição da Mostra Tiradentes SP. Aquela rebarbinha gostosa, sabe, do Festival Tiradentes? Se liga que é, ó, passa assim, ó, informações, ó, na descrição. Agora eu vou falar de duas estreias, assim, ó, que vocês não podem perder. A primeira estreia que eu quero falar é o filme dirigido pela Mariana Bastos, chamado Raquel 1-1. No filme a gente acompanha a Raquel, que ela passa por um evento, enfim, peculiar, e começa a se questionar quanto à religião, só que tudo isso dentro de uma cidade extremamente conservadora. Então a gente tem aí a discussão sobre a religião, sobre o feminino, enfim, muito bacana o filme. Ele fez a estreia na Mostra SP em São Paulo, se eu não me engano, e agora chega aí para as telas. O filme tem direção de Mariana Bastos e é protagonizada pela Valentina Herzage. Então, assim, ó, diquinha preciosa para o seu final de semana. Eu vou fechar o Quinta Darde de hoje com outra estreia muito especial, que é o filme chamado Rio do Desejo. O filme conta a história de três irmãos que acabam se apaixonando por uma única mulher. O filme é dirigido pelo Sérgio Machado e é baseado na obra do escritor Milton Ratum, que inclusive colaborou com o roteiro. E, a convite da Primeiro Plano, eu conversei com o diretor Sérgio Machado e também com o elenco. O filme é protagonizado pela Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone, Romulo Braga, ou seja, Timasso. E está tudo disponível lá no YouTube e no Instagram da Híbrido. Eu vou deixar também o link aqui, não perde que está muito bacana. Beijo.